Eita porra! Tá saindo da jaula o monstro, pô! Isso aqui sim! Saiu o trailer final chinês de Godzilla e Kong, o Novo Império, e diferente do trailer final americano, que a gente até trouxe a análise aqui no canal, o trailer chinês trouxe um monte de cena inédita, exclusiva, diferente, revelando coisas até demais, na minha opinião, tá? Por exemplo, o trailer revelou o visual completo da Shimo e algumas coisas aí que a gente vai poder fazer uma análise aqui agora com vocês, tá? Assim, eu acho desnecessário revelar tanta coisa? Acho! Agora, se eu falar pra vocês que eu também não acho foda o que eu vi, aí eu estaria mentindo, pô! Me empolgou, eu ainda continuo achando que não precisava mostrar tanta coisa assim, tá? Mas, enfim... E a primeira cena que me chamou atenção é uma das naves da Monark monitorando o Kong, né, enquanto ele faz o seu passeio pela Terra Oca. Nessa cena aí, eu presumo que o Kong está indo diretamente para os domínios do Skarkin. Aparentemente, ele tá sendo muito objetivo nesse caminhar dele, então eu acho que pode ser isso. Outra cena muito interessante que eu achei é quando aparece um submarino no oceano, e vocês podem perceber aí pela imagem que em algumas partes do oceano tá com um efeito de cor rosa, um elemento está saindo da água, e eu acredito que é esse elemento que vai fazer o Godzilla evoluir pra sua nova transformação de Super Saiyajin Rosé. Tanto que ele aparece ali soltando o seu sopro atômico dentro do oceano, aparentemente ele tá tentando perfurar alguma coisa, talvez uma rocha ou uma camada de gelo profunda dentro do oceano. Então eu imagino que essa é a parte onde o Godzilla tenta entrar nesse território pra poder absorver essa energia de cor rosa, tá? Então ele vai ficar hibernando dentro daquele iceberg congelado, e depois que ele sair, meu amigo, aí a brincadeira começa de verdade. Depois disso aparece uma cena em que o Godzilla meio que está acordando, se levantando dentro do coliseu. A gente já sabia que ele ia utilizar o coliseu como se fosse uma espécie de abrigo pra ele poder descansar, né? E é interessante de notar que independente do monstro e da sua localidade, os seres humanos sempre vão estar monitorando eles a longa distância. Então tem vários helicópteros voando ali naquela cena, câmeras apontadas pro Godzilla, enfim. E galera, uma cena que eu achei muito, muito, mas muito curiosa de verdade, é essa aí que vocês estão vendo agora. Existe uma camada, como se fosse uma matéria orgânica, que ela abre conforme os seres humanos da imagem, vocês estão vendo aí que aparece no canto inferior da imagem, alguns seres humanos, talvez os Iwis, né? Girando uma espécie de manivela muito antiga, e conforme eles vão girando a manivela, aquela camada orgânica começa a abrir quase como se fosse um mecanismo de biotecnologia, sabe? Bom, a Terra Oca é cheia de mistérios, então uma coisa dessa não é um absurdo, até porque se a gente for parar pra pensar no filme Godzilla vs Kong de 2021, porra, dentro da Terra Oca tinha um castelo medieval praticamente, sabe? Então tem muito mistério dentro da Terra Oca. Só que o curioso, cara, é que eu imaginava que atrás dessa matéria orgânica aí, que se abre conforme a manivela vai girando, eu imaginei que poderia ser a motra ali dentro. Mas não, aparece o Kong ali, aparentemente sem entender muito bem o que que tá acontecendo, né? Vocês podem perceber que ele já tá com o braço dele ferido, indicando que ele já lutou contra o Scar King, contra a Shimo, e ele tá ali meio que se recuperando dos seus ferimentos. Só que existe um contraste aí diferente nessa cena, porque enquanto atrás da camada tá toda uma floresta tropical, dentro da camada é como se o Kong estivesse dentro dos domínios do Scar King, porque você vê lá todo um ambiente laranja, sabe? Não parece ser o mesmo cenário, entendeu? E isso pra mim é muito misterioso, cara. E você vê que o Kong tá meio assim, ah, tá, beleza, o que que eu tô fazendo aqui? É porque essa situação não é muito habitual pra ele, né? Mas comenta aí qual que é a teoria de vocês acerca dessa camada orgânica. De verdade, eu não sei como é que isso tem explicação, mas enfim. E aí, galera, tem uma cena sensacional, que é do Godzilla em Roma contra o Titã Aracnídeo, chamado de Sila. Eu já vi algumas pessoas chamando de Sila, de Saila, Eu não sei qual que é a pronúncia exata desse Titã, então se você souber, por favor, comenta aqui embaixo até pra me ajudar aí a trazer as análises dos próximos vídeos, tá? E uma coisa que eu vi muitas pessoas reclamando é da movimentação, da animação dos movimentos desses monstros gigantes, porque realmente, se você for comparar como, por exemplo, o filme Godzilla 2014, onde tudo era mais lento, dava uma impressão de magnitude ainda maior, aqui você vê que o negócio tá acelerado demais, né? A gente sabe que, sim, o Godzilla vai ficar muito mais forte, vai ficar muito mais ágil e rápido, só que mesmo assim, tá rápido demais. Eu, assim, de verdade, galera, eu não acho isso um defeito, entendeu? E já foi explicado pelo próprio diretor do filme, né, o Adam Wingard, que esse lance dos monstros se mexerem com um pouco mais de velocidade faz parte de uma liberdade criativa. Então a gente, como público, temos que desligar um pouco essa suspensão de descrença, tá ligado? Porque se a gente for, sei lá, só prestar atenção no movimento lento dos personagens, a gente acha que perde um pouco a dinâmica no meio das lutas, entendeu? Então por isso que tá tão acelerado assim. E a partir do momento que o Godzilla começa a lutar com a Scylla, ele já vai logo naquele golpe do Shao Kahn do Mortal Kombat, sabe? Que é dando aquela ombrada, assim, com tudo. Então ele dá esse golpe aí, estilo Mortal Kombat, depois ele pega a pata da Scylla e joga ela numa estrutura, aí quebra tudo, acontece um alvoroço do caralho. Mas essa luta aí tem uma explicação, ela não tá jogada no filme à toa. Então aqui eu vou pegar um tempinho do vídeo pra poder explicar pra vocês o contexto dessa luta, porque sim, existe um contexto, não é uma luta gratuita que tá acontecendo do nada, só pra poder ser bonitinha no filme, não é isso. Se você não quiser ver essa parte da explicação do vídeo, então pode pular um pouquinho mais pra frente, mas fica aqui, cara, porque é importante a gente entender essa lore do Monstro Verso e como as coisas funcionam, tá? Bom, vamos lá. Por que que o Godzilla tá lutando com a Scylla na cidade de Roma? Primeiramente, a gente tem que entender que a primeira aparição desse titular aracnídeo aconteceu no Godzilla, no filme Godzilla 2, O Rei dos Monstros. E ela aparece após o chamado do Ghidorah, despertando vários titãs em volta do planeta. Então ela aparece lá destruindo uma cidade e tudo mais. No final do filme, ela aparece se submetendo ao Godzilla, que após a vitória contra o Ghidorah, ele acabou se tornando ali o Rei dos Monstros, beleza? A segunda aparição da Scylla aparece em uma HQ chamada de Godzilla Dominação. Então nessa HQ, a gente acompanha um pouco mais da rotina do Godzilla, o que ele faz no planeta, né? Porque ele é meio que um protetor do ambiente, então ele protege do jeito dele. Se ele sentir que tem alguma coisa errada em algum canto do planeta, então ele vai lá e resolve. Então bem no início dessa HQ, a Scylla aparece em alto mar ali, tentando absorver a radiação de uma bomba. O Godzilla não gostou muito dessa ideia, e assim que ele submergiu na superfície ali, né? Ele acaba pedindo pra Scylla se render de novo e sair fora ali daquele território. Porque ele sabe que se a Scylla absorver a radiação daquela bomba, ela pode acabar afetando a Terra e também o oceano. Então ele não quer aquilo, entende? Só que na HQ é explicada que ela tá com fome, então ela não vai querer sair dali sem antes pegar aquela bomba ali e absorver a radiação. Então os dois começam a lutar em alto mar, a Scylla até que dá um trabalho pro Godzilla, só que no final ela acaba apanhando e perde a luta. No entanto, o Godzilla não mata a Scylla, ele deixa ela fugir, então ela foge de desespero. Tudo bem, a participação da Scylla nessa HQ termina por aí. Só que também tem uma HQ chamada de Godzilla vs Kong A Caçada, e essa HQ se passa após os eventos de Godzilla vs Kong de 2021 e o Godzilla e Kong O Novo Império, ou seja, se passa entre esses dois filmes essa história, beleza? Desde Godzilla Dominação, a Scylla tava caçando formas de absorver mais radiação em vários polos do mundo. Então ela aparece nessa HQ absorvendo energia de uma usina nuclear na Índia, depois ela vai pro Reino Unido tentando absorver mais energia radioativa, e por fim, ela acaba parando na Itália tentando absorver mais radiação. E durante essa HQ, a gente vê o Godzilla tentando rastrear a Scylla pra cima e pra baixo. Só quando ele chega na Itália que ela encontra a Scylla lá no meio de Roma. Inclusive, bem no final desse quadrinho aí, aparece essa imagem do Godzilla indo enfrentar a Scylla pela segunda vez. Só que a luta não tem um fim nessa HQ, tá? Porque ela vai continuar justamente no filme. Tanto que se você reparar, a cena do quadrinho é idêntica à cena que saiu no trailer do Godzilla vs a Scylla. Então o resultado dessa luta a gente vai ver no filme. Muito interessante, né, cara? Bem legal essa amarração aí que eles fizeram. Uma outra cena muito bacana também, galera, é quando o Scar King aparece, né? E os macacos ali que estavam perto do Kong começam a ficar desesperados. O suco não consegue nem suportar ouvir o rugido do Scar King. Ele fica desesperado lá com a mão na cabeça. E a partir disso, a gente vê um pouco mais da luta do Scar King contra o Kong. Sim, o Scar King é menor do que o Kong, é mais mago, só que em compensação ele é mais ágil. Eu tinha reclamado aqui nas análises anteriores de que o Scar King só aparecia apanhando, né? E eu acho que isso é só uma jogada mesmo, porque assim que a gente vê o filme, a gente vai ver do que esse bicho é capaz. E eu acredito que ele vai dar muito trabalho pro Kong. Tanto que aparece uma nova cena dele tentando enforcar o Kong com aquela vértebra de ossos e o bicho tá puto. Eu não sei se os poderes do Scar King se resumem apenas naquele cristal que ele controla a Shimo. Ou se ele também tem um poder natural dele, entende? Porque, sei lá, ficar com o olho brilhando, qual é o macaco que faz isso aí? Eu não vi nenhum. Mas comenta aí o que vocês acham dessa cena também, eu achei animal, cara. Tá tudo muito foda na minha opinião. E aí, galera, aparece a cena que todo mundo queria ver, onde a Shimo aparece de corpo inteiro. E agora sim, a gente vê um vislubre completo de quão grande é esse titã. Tanto que o Kong perto da Shimo é uma formiga, cara. A Shimo é grande pra caralho. Tá saindo da jaula o monstro, né, cara? Olha o tamanho desse titã, é bizarro. Só que uma coisa bizarra que eu acho também, ela tem vértebras no pescoço como se fossem correntes aprisionando ela. E essas vértebras são enormes. Então, que tipo de titã teria morrido pra eles poderem ter vértebras desse tamanho pra aprisionar um titã que é grande pra caralho, sabe? Deveria existir titãs colossais assim como a Shimo também. Foi essa a impressão que passou. Tipo, deve ter titã grande para um caralho e que já morreu e que não sei o que, né? E aí ela aparece soltando o seu disparo de gelo contra o Kong. Coitada do Kong, né, velho? Vai enfrentar toda essa ameaça sozinha aí no começo do filme. É loucura, mano. Aparece também essa cena aí do Godzilla já com a sua energia rosa disparando o seu sopro atômico. E me parece que ele tá numa disputa de poderes contra a Shimo. Então, ambos estão disputando ali através dos seus poderes a Shimo com o seu sopro congelante e o Godzilla com o seu sopro atômico, né? Pelo menos eu acho que é isso. Uma outra cena também é quando o Kong e o Scar King vão se bater de frente, né? Eles meio que estão flutuando ali no meio da gravidade da Terra Oca. Eles acabam sendo expelidos por algum tipo de energia. A princípio eu imaginei que era porque eles tinham se batido e cada um foi pra um canto, mas não, galera. Parece que brotou simplesmente uma energia entre os dois, né? Porque colocando aqui o frame em câmera lenta, a gente percebe que uma energia simplesmente surgiu entre os dois. Então, será que foi o Godzilla disparando algum tipo de energia de frente? Ou quem sabe até a própria Mothra trazendo algum tipo de poder especial e ela esteja exatamente aí nessa cena? Porque a gente sabe que ela vai aparecer no filme, né? Não é novidade pra ninguém. Dá pra perceber também que nessa cena o Scar King está com o machado do Kong. Bem aí nesse take a gente consegue perceber isso também. E um outro detalhe, galera, que eu vi as pessoas comentando é do Godzilla voando. Então, ele aparece aí energizando o seu corpo e depois ele quebra o gelo e sai realmente voando, né, cara? Mas assim, eu acho que isso se passa dentro da Terra Oca, onde a gravidade está totalmente alterada e todos os bichos estão voando. Porque temos aí o Godzilla voando, mas também tem o Kong e o Scar King meio que pulando no meio dessa gravidade diferenciada. O Suco também jogou uma pedra em outro macaco que estava flutuando. Então, assim, eu acho que é mais ou menos aí nessa pegada, tá? Bom, galera, mas é isso. Foram essas coisas que eu consegui fisgar aqui nesse trailer chinês que, de novo, na minha opinião, revelou coisa pra caralho. Eu acho que eles poderiam ter contido um pouco mais. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que eles liberaram tanta coisa assim porque, mano, já vazou um monte de coisa do filme. Já saíram várias imagens. Então, assim, realmente faz sentido mostrar um pouquinho mais nos trailers, né? Galera, é isso. Comenta aí o que vocês acharam. Eu acho que tá sensacional e tá saindo cena nova dessa porra desse filme todo dia. E, mano, eu acho que tá bom, né? Eu acho que tá bom. Precisa estar mostrando tudo também, caralho. Porra! Mas se mostrar também a gente traz vídeo. Mas é isso aí, galera. Bom, comenta aí o que vocês acharam. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Tamo junto. É só o começo e valeu! Tchau, tchau!